Pode entrar, tem um lugar especial te esperando na Shopee. A gente quer você do jeito que você é. Acreditamos que todo mundo tem algo único a oferecer. E que juntando nossas habilidades, tudo fica mais fácil. Afinal, aqui ninguém faz nada sozinho. Nós somos um time, com uma missão em comum. Transformar a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. Na Shopee, nossos objetivos são grandes. E os desafios também. Somos curiosos e cheios de energia pra fazer acontecer. Aqui as coisas mudam muito rápido. Por isso eu preciso flexibilidade e agilidade pra recalcular a rota quando preciso. Nós também temos a chance de gerar grandes mudanças em pouco tempo. Você pode testar, errar e corrigir rápido. Agora foi, né? Pra gente, tudo é aprendizado. E diversão faz parte do processo. Somos pessoas que encontraram na Shopee um lugar seguro pra nos desenvolvermos e deixarmos nossa marca. Nós aprendemos juntos, nos divertimos juntos e crescemos juntos. Vem fazer história com a gente. O que te faz, Único, nos faz melhores. Shopee!